Jolly Wilders é um curta de 1923, parte da série Eyes of Fables, que traduzido seria Fábulas de Esopo. E como o próprio nome já sugere, são curtas baseadas nas fábulas do escravo grego Esopo e também alguns contos de fadas que na época já estavam em domínio público. No entanto, algo que torna este curta em questão, Jolly Wilders, ser bem interessante é que pela minha pesquisa, ele não parece ter sido baseado em um conto já existente, sendo uma história 100% original. O curta começa mostrando um bar, em que animais antropormóficos dançam, bebem e se divertem. Entre esses animais, estão dois amigos hipopótamos, que são tirados para fora do bar, com um deles dizendo que deveriam se preocupar por ter sido tirado de lugares melhores naquela noite, só quem vão porque os dois estão bêbados e começam a dançar do lado de fora do bar. Em Thanos, é cortado para a esposa do hipopótamo pequeno, que começa a ficar brava por seu marido ainda não ter chegado em casa. Sim, o curta pode ser de uma época em que a animação ainda era muito primitiva, mas algumas gags como essa são muito bem feitas. A cena corta para os dois hipopótamos, que, pelo que tudo indica, parecem terem dançado bêbados durante a noite toda. Como eu disse, mesmo a animação não sendo a mais fluida, eu ainda gosto dessas gags, porque para a época em que esse curta foi lançado, essa animação era da melhor qualidade que eles tinham, e foi posto esforço aqui. De volta à história, os dois hipopótamos chegam até a casa do hipopótamo pequeno, que ao entrar, leva pancadas de sua esposa. Ok, isso é mais um massacre do que simples pancadas. O hipopótamo grande, então, bora um plano para ajudar seu amigo, dizendo que ele vai se vestir de mulher para fazer com que a esposa do amigo fique com ciúmes, ao ver os dois juntos. Ele, então, entra em uma loja de roupas, do que eu deduzo ser uma loba. Eu vou comentar sobre isso mais tarde, não se preocupem. Os filhos do hipopótamo pequeno estão brincando no quintal de sua casa, até verem seu pai chegando com o hipopótamo grande e transvestido, e avisam sua mãe que seu pai está com uma outra mulher. Então... Sim, isso é um curta de 1923 e possui um beijo gay. E eu também vou comentar sobre isso mais tarde na resenha. A esposa do hipopótamo pequeno vê tudo pela fechadura da porta, e os dois amigos hipopótamos entram em um carro, que faz a esposa do pequeno hipopótamo sair correndo atrás deles, até ela cansar. Os dois hipopótamos, então, saem do carro, e começam a se aproximar dela, com o hipopótamo sendo vestido, dizendo para seu amigo para ele fazer as passas com a esposa. Mas o plano dá errado, e ela tenta bater nos dois. É, a esposa deste hipopótamo pode competir com a dona Florinda em termos de força bruta. O curta termina com a esposa e marido hipopótamos fazendo as pazes, com seus filhos comemorando em volta deles, e seu amigo machucado no chão olhando para tudo com um olhar confuso. A mão que balança o berço... É a mão que governa o mundo... Eu acho que os roteiristas não sabem o que essa frase realmente significa. Tá, uma coisa de se notar nesse curta, é que ele é extremamente progressista para sua época. Não apenas nós temos um hipopótamo que faz drag e parece não se importar, e até gostar de usar roupas do sexo oposto, mas a maneira que ele consegue se transvestir é muito interessante. Quando o hipopótamo grande entra na loja, ele mostra seus cílios para a loba, que lhe entrega um vestido. E você poderia dizer que ela achou que ele fosse um hipopótamo fêmea, só que não apenas o hipopótamo está usando um terno que nos anos 20 é associado apenas ao sexo masculino, mas também nós temos isto. A loba pisca para a audiência, mostrando que ela sabe que ele está se transvestindo, e ela não se importa com isso. Pode ter sido a descentral, mas eles acabam fazendo a cena ser muito pro LGBT, pois a loba não olha com nojo ou faz algum comentário sarcástico, ela só olha feliz e o trata como se fosse qualquer outro cliente. Isso também ocorre na cena do beijo. Geralmente beijos em que um personagem hétero é beijado por outro homem, acabam com o hétero tendo alguma reação de nojo ou surpresa, o que é natural, de certa forma, porque ele não sente atração pelo mesmo sexo. Mas aqui, eles se beijam muito, apenas para fazer o plano funcionar. E da maneira que eles se beijam, faz parecer que eles realmente gostam de se beijarem, o que poderia ser considerado nos dias de hoje como uma representação de bissexualidade, mesmo que essa não tenha sido a intenção na época. Acaba que ambas essas cenas acidentalmente envelheceram muito bem. Eu duvido que os roteiristas quisessem que as implicações positivas aqui vistas fossem realmente positivas, mas a execução das piadas fez elas serem assim. Como eu disse no ponto-contraponto de Evgot Plante of Matão, eu prefiro esse tipo de representação LGBT, que pode ser em muitos casos acidental, mas mostra de maneira positiva a sexualidade dos personagens, do que séries como Super Dags ou até mesmo Velma, onde a representação é muito forçada e acaba sendo muitas das vezes jogada na cara da audiência sem desenvolver os personagens. No entanto, eu não diria que esse é o melhor dos curtas. A representação positiva é muito boa, como eu disse, e eu amo as cenas iniciais dos hipopótamos bêbados, mas a mãe hipopótamo, mesmo sendo durona, acaba tendo razão. O marido dela não deveria estar bebendo a noite toda enquanto ela toma conta dos filhos, e ele acaba ganhando no final com o plano do amigo, que acaba se ferrando muito mais do que ele. Eu ainda recomendo mais Evgot Plante of Matão como o melhor entre esses dois curtas, mas não diria que os problemas de Jolly Rounders o tornem um curta ruim. Ele apenas não é um dos melhores dos curtas, mas possui uma das melhores representações pra sua época. A CIDADE NO BRASIL